O Ministério Público do Estado também definiu sua lista cêxtupla para escolha dos três nomes que vão disputar a vaga de desembargador pelo Tribunal de Justiça. A lista do Ministério Público tem apenas uma mulher e cinco homens. O mais votado foi Francisco Serafico com seis votos, seguido de Bertrand Asfora, Amadeu Lopes, João Geraldo e Carlos Romero com cinco votos e Vanina Nóbrega que teve quatro votos.